Senhoras e senhores, prazer imenso e uma alegria inenarável poder estar mais uma vez junto com vocês. Queria essa semana trazer uma reflexão sobre administração do tempo, gestão do tempo. Sempre coloco em sala de aula que um dos objetivos dos cursos da área de gestão e negócios do IFAC é formar bons gestores. E sempre coloco a importância disso em relação ao desenvolvimento e ao crescimento das nossas empresas, das nossas organizações e da nossa sociedade de uma forma geral. Eu tenho absoluta certeza, e é legal que isso fique registrado no YouTube, que das salas de aula do IFAC vão sair futuros prefeitos, futuros governadores, futuros vereadores, deputados, senadores, gestores públicos, que vão melhorar e aperfeiçoar a gestão da nossa cidade, do nosso estado e assim por diante. Mas pra que você seja um bom gestor, você tem que começar gerenciando a sua própria vida. E aí a gestão do tempo, ela é essencial. Antes da pandemia, nós conversávamos em sala de aula e conversávamos com os amigos, com os colegas, uma reclamação que nós sempre ouvíamos era, poxa, eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais tempo pra estudar, mais tempo pra ficar com a família, mais tempo pra curtir meus filhos, mais tempo pra poder ler mais, pra poder estudar, enfim. E nós achávamos que com a pandemia, ficando em casa, como muita gente ficou, haveria mais tempo pra aproveitar e fazer o que a gente deixava, sempre deixou pra depois. E que surpresa que nós tivemos é que o home office complicou ainda mais a nossa vida. Se nós tínhamos falta de tempo antes, agora com o home office, então, complicou ainda mais a vida de muitas pessoas. E aí, seja antes da pandemia, quando voltarmos ao normal ou agora, a gestão do tempo, ela é essencial. Repare, muitas pessoas têm dificuldade em realizar tarefas, muitas vezes, de ser produtiva nas 24 horas do dia. Algumas pessoas fazem tanta coisa e realizam tanta coisa, enquanto outras não conseguem produzir, não conseguem ser eficientes nas mesmas 24 horas do dia. E isso muito se deve a uma eficiente gestão do tempo que algumas pessoas fazem, realizam, e outras não fazem. Da mesma forma como... e percebam que a gestão do tempo é essencial pra você ser um bom profissional, pra você ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa namorada, enfim, pra todas as áreas da nossa vida, a gestão do tempo, ela é essencial e precisa ser bem feita, e precisa ser bem gerenciada. Pela importância da gestão do tempo, na próxima quarta-feira, amanhã, nós vamos fazer um diálogo logístico específico sobre gestão do tempo. Nós convidamos o consultor e palestrante Renato Flores, que vai se dispôs a conversar com a gente sobre esse tema tão importante, que é a gestão do tempo. Então eu conto com vocês e espero vocês na próxima quarta-feira, nos diálogos logísticos, pra gente aprender um pouquinho mais sobre a importância da gestão do tempo. Eu espero todos vocês, queria agradecer a presença de todos na última quarta-feira, nós tivemos um recorde de público na última quarta-feira, e eu fico muito feliz em perceber que os alunos estão cada vez mais notando a importância desses encontros pra sua formação como gestor, especialmente na área da logística. Então eu conto com vocês na próxima quarta-feira, amanhã, a partir das 19h, no mais um Diálogos Logísticos. Uma boa semana a todos, cuidem-se e fiquem com Deus.